Caros jovens, caros amigos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje iremos falar sobre a oração. Mas o que é a oração? A oração pode ser entendida como um diálogo. Por exemplo, um filho, uma filha, que vai ao encontro de um pai que os acolhe no amor. Então nos perguntamos, mas como ou onde se dá esse diálogo? Esse diálogo se dá no acontecer da vida, na cotidianidade, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lazer com os amigos. A oração, ela une-se à nossa vida. E pela oração, nós expressamos o nosso amor a Deus e nos deixamos também amar por Ele. Santa Teresa d'Ávila nos diz que a oração nada mais é do que uma íntima relação de amizade a sós para com aquele de quem sabemos ser amados. Amemos e nos deixemos amar por Deus através da oração. Bom dia! Bom dia!